Música Oi galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Italo E hoje eu estou de volta trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou gravar um vídeo aqui jogando Free Fire no LG K41S com o Android 10 Então já se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho das notificações Vai me incentivar bastante a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom galera? Eu estou gostando muito de trazer vídeo assim todo dia Não é uma coisa que me estresse, tá? Praticamente está fazendo eu gostar bastante de gravar uns vídeos pra vocês Só que às vezes eu fico sem conteúdo e começo a gravar as mesmas coisas Eu penso muito, aí quando não dá eu tenho que gravar alguma coisa parecida, sabe? Entre aspas, parecida, que às vezes não é parecido não Então galera, eu vou jogar aqui no LG K41S O gráfico ultra, meu irmão O brilho no máximo, alto FPS no máximo, sombra no máximo, alta resolução no máximo No topadão E vamos ver no que vai dar galera Aqui ó Essas são as minhas configurações Então vamos lá né galera Eu vou no... Pera aí, deixa eu só desativar o microfone No coisinha Vamos lá galera Eu vou jogar no CS ranqueado Comenta aqui embaixo se você gosta... Se está gostando... Se o celular... Tipo, se o seu celular for um LG K41S Um K51, um K61 O que você está achando dessa atualização? Ah, você também que tem um LG K40S Um K50S Comenta aí embaixo o que você está achando dessa atualização Que está bem legal Estou gostando demais dessa atualização Mudou em pequenas coisas, mas mudou bastante Vamos lá galera, no que vai dar Pera aí, ainda não carregou a renderização aqui Carrega a renderização Free Fire Dá pra ver as pessoas ali, mano Caraca, velho Ficou muito na cara agora Pera aí Pera aí, eu deitei um ali Ué, o cara está tirando no nada Pô, eu acho que dá pra jogar Eu acho que dá pra jogar aqui Que isso, meu irmão Boa, deitou, deitou, deitou Meu Deus Que susto, cara Eita, meu irmão Vou morrer, hein Ai, ah, veio Ih, ferrou o cara Aê Boa Vamos lá, galera Eu vou pegar Essa Thompson aqui Cara, você vê que está lagando demais Eu baixei outro gravador Porque aqui do Recorder Fazia o celular ficar travando Mas esse daqui é o melhor que eu encontrei Eu fiz até uns testes Jogando Olha só Ele fica lagando Mas roda, né, cara Não vi nenhum sinal de Sair do jogo De tanto que travou Não, está rodando, cara Peraí Olha, olha, olha Peraí, peraí, peraí Meu filho Eu deitei os dois aqui Que isso, meu irmão Deitou a menina aqui Não estou entendendo nada O que está acontecendo Ai, não Que susto Que susto Ai, cara Mas, galera Se você não ativar tudo Assim, no máximo Copadão Assim Dá para rodar de boa Tipo assim No padrão Ou então no Sei lá No No outra Só que Com alto FPS Só Dá para rodar Direitinho Eu acho Vamos lá, galera Olha Eu percebi Que ele fica travando Demais Quando está no início Mas quando solta O bicho Vai rápido Olha só Olha ali Ai, droga Aparece Capivara Ah, velho Não é possível Assim é mole Ai, ó O cara saiu do jogo Não é possível Ai, meu Deus Eu não sei como é que pausa Esse gravador Que ele some da tela Peraí Eu acho que é assim Ai, ó Morreu Esse troncho Só trai nós três Ah, cara Galera Tá lagando demais Eu não sei se isso é por causa do gravador Ou então é por causa do celular Talvez, cara Ou então por causa do Android 10 Eu não gravei um vídeo Jogando no Ultra No Android 9 Eu fui bem burrão Bora, galera Bora, galera Bora, galerinha Bora, galerinha Deitei Consegui deitar Ela botou gel aí Ah, não é possível Vamos ver se tá rolando o vídeo Tá, tá rolando o vídeo Eu não pausei Ai, que ódio Agora eu vou rodar bem, ó Olha a sombra Minha sombra, ó Olha a sombra do bichinho Pra vocês verem, ó Olha a resolução aqui, ó Aqui tá até soltando fogo azul do coisa Ah, deixa Fazer diferença nenhuma mesmo Isso aqui é só pra teste Eu fui Na ranqueada Agora que eu me lembrei disso Vou pegar a AK Que eu dou Bastante capa com ela Eu espero que eu dê capa com essa arma aqui AK, não me decepcione Não me decepcione Por favor, AK Ó, agora tá rodando bem, ó Olha como é que tá, ó Tá rodando bem zaço Olha, não me decepcione Vai tá de brincadeira Ah Deixa eu ver quem é esse agente aí E tem um cara que é bronze Ai, deitou Eu tô ruim, cara Faz tempo que eu não jogo Free Fire Aí, ó Já morreu todo mundo E o cara tá Ai, Deus Eu quero chorar Tá, vamos lá, galera Olha só, cara Olha o que os caras fez comigo Ó que esse fia da manha aqui, ó Que tá em último Fez comigo Tá, galera Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E é isso Falou